Em alusão aos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, a SEMASF, por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, CREAS Mulher, realizou um seminário alusivo à campanha. Esse seminário que nós estamos vivenciando, o CREAS Mulher está organizando junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, o seminário é pela vida das mulheres, é uma capacitação para a equipe de servidoras do CREAS Mulher e da unidade de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica. No sentido da gente estar buscando mais formação, troca de experiência, para melhor atender essas mulheres, sempre visando esse acolhimento mais qualificado, mais humano, que ajude a mulher a superar essa situação de violência e encontrar alternativas para seguir com a sua vida. Ela ressalta a importância de chamar a atenção da sociedade. Essa campanha é uma campanha internacional, ela já está sendo realizada desde 1991, já por 160 países, então são 16 dias de atividades de conscientização e atividades para chamar a atenção da sociedade, para provocar essa discussão acerca da violência contra a mulher, que os dados são muito alarmantes, é uma situação muito complicada, há um índice muito grande de violência contra a mulher ainda. Vários temas foram abordados durante toda a semana, com o intuito de orientar e ajudar as mulheres vítimas de violência. É um momento que a sociedade civil, organizações sociais, os órgãos públicos, instituições ligadas à proteção e atendimento à mulher, comovem, mobilizam a sociedade para essa reflexão e para essa mudança de comportamento, para a transformação desse comportamento. Que tudo que a gente quer é que todas, tanto homens e mulheres, crianças, idosos, todas vivam em paz, em harmonia, buscando seus projetos de vida, sua felicidade.